A CIDADE NO BRASIL Por que eu não tenho problema bastante na vida ainda? Essa hora some todo mundo. Ico! Como que você tá? Você achou? Vamos procurar a casa da sua avó hoje? Se a gente não achar, é daqui direto pro abrigo, tá entendendo? Aí ele corre! Ico, mãe, faz alguma coisa! Oi! Eu vou voltar pro abrigo? Você sabe por que você não quer levar o garoto pra casa? Você sabe? Porque no fundo, você só pensa em você! Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Fala a verdade, Igor Você não tem a menor ideia de onde a gente tá Love is you Você tem certeza que não vai vir? Eu vou esperar minha mãe Tita, você é teimoso, menino Você não quer que a sua mãe te ache? A minha mãe deixou você ficar Só até ela voltar Love is knowing We can be Mama! Love is free E onde você mora mesmo? Campo Grande Lá tem uma piscina Decore, eu vou embora Ou não Eu vou embora 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 O que é isso?